Oh! Você viu essa virada de bateria? Isso é louco, mano. Tá chovendo dentro da caverna. Inacreditável. Realmente é inacreditável. Roar. Tem um leão. Eu salvei. Tipo, salvou muito rápido, tá ligado? Eu devia ter... Eu devia ter usado uns itens pra recuperar a vida, né? Agora vai ter esse chefe aí. Tá, eu vou tentar juntar toda a concentração na carinha principal. Isso, converso com o monstro. Ah, eu não converso com você, tá tudo bem. Tá todo mundo errado nessa porra. Meu pai, senhor. Não tô roubando não, senhor. Tô roubando pra salvar a vida, senhor. Mano, o que é esse bicho, velho? Não tô entendendo ainda que monstro ele é. Ah, ele é um caranguejo. Um olho. Ah, ele é muito menor dentro da luta. Ok. Vou usar a minha magia do abacate aqui. Eu vou usar você pra recuperar a vida dele. E você ataca os bichinhos pequenos. Ai, você lançou mais dois bichinhos pequenos. Ok. Entendi. 88. Bastante. Ok. Eu gasto o meu foco se eu fizer isso? Não, ainda tenho. Eu posso enviar foco pra outra pessoa? Ok. Então... Vamos usar os ataques normais primeiro. Vamos passar todos os focos pra ele. Vamos ver se isso funciona. É, não adianta nada eu ficar matando esses bichinhos. Vão ficar vindo pra sempre. Vou tentar... É, vou matar esse grandão, eu acho. Vou matar esse aqui. Vou usar ela pra recuperar a vida. E o outro pra continuar atacando. Pode ser. Muita vida eu tiro do chefão com ela. Acho que não é suficiente. Porque tipo, a cada... A cada duas rodadas eles tão fazendo dois monstros. Então não tá molendo muito a pena. É que eu vou molendo. Será que dá tempo de eu recuperar antes de ele me atacar? Deve dar. Agir. Você... Foco. Envie o foco pra ela. Pra recuperar mais vida. Funciona? Se eu fizer isso... Ele vai morrer. Recupera a vida dele, caralho. Boa. É, não. Não funciona. Só recuperar sempre. Mas tudo bem. Vamos atacar. Agora ele tá parando de fazer essas cria louca dele. Defender pra você. E o outro faz um foco. E o outro faz um foco. Maroto. Só porque eu falei. Ele fez mais dois. Eu acho que não... Devia ter um jeito de eu saber quanta vida ele tem. Vou colocar do Blast. Vou colocar do Blast. É... Cin... Quenta. E eu tenho quinze. Vou passar o foco pra ele. Não. Vou recuperar a própria vida, né? Porque você tá morrendo, tia. Então você ataca o chefão. Você recupera a sua própria vida. Você também tá morrendo, mano? Tá, mas ele não vai tirar cem de vida numa rodada só. Então tá sucesso. Não tem jeito. Tem que matar esse bichão antes dele fazer essas coisas aqui. Tá, o meu personagem principal tira uns trinta e pouco com o ataque normal. Vou usar o meu... O meu ether. Cadê? Pimenta verde. Aumenta o foco. Parece bom. Recupera um monte. Então vou usar... Vou recuperar um pouco dela também com a berry. Ou seja, joga uma pimenta na cara de sua amiga. Pra ele ter mais foco. Porque é assim que funciona o jogo bom. Então o foco vai até cinco, vai até quatro. Ó, deu dois de foco. Ok. Então ele tá no foco no máximo. É nóis. Foco no chefe. Vou colocar do Blast. Eu precisava de uma magia que pegasse... Tipo, conseguisse atacar todo mundo, tia ligado? Se eu morrer aqui, eu vou subir de nível depois pra tentar pegar uma magia de... Que acerta pessoas múltiplas. Ah, isso aqui acerta pessoas múltiplas. Ele vai morrendo, vai. Antes de usar esse jogo. Ah, tudo bem. O Matheus já falou... Não deu certo. Tá. Então o terceiro carinha ali tem uma magia que acerta todo mundo e eu não sabia. Isso que dá, né? Eu tinha que ter visto meus golpes antes de começar a jogar. E ninguém subiu no nível. Mostra. Eu ganhei uma conquista. Guardian. Derrotou o Guardião da Caverna. Ok. Não esquenta. Não esquenta. Estou bi. Só handwraged. O problema é que eu não sei se ele tá fingindo que ele é durão ou se é a outra mina que tá exagerando, tá ligado? Não sei se as ervas menchu aqui estão pra dentro. Oi. Volta e me... Tá. Tem muita... Tem muita palavra ao mesmo tempo, às vezes. Eu tô tentando falar e ler ao mesmo tempo. Ah, então não tem mais erva menchu e a gente tá todo mundo aqui à toa. Pelo menos a gente tem uma história pra contar, né? Pelo menos tem uma história pra contar no funeral do seu pai. Pelo menos a gente tem uma história pra contar no funeral do seu pai. Hum... Não tem erva mesmo, né? Eu devia voltar e salvar o jogo, né? Vamos voltar e salvar o jogo primeiro. Antes que eu morra por uma coisa, tipo, muito random. Salvar. Salvar não recupera a minha vida, não, né? Não. Vamos usar essas ervinhas que eu tô salvando aqui. Nem é tanto assim. Recupera 40, não é? Nossa, que bosta. Usa poção mesmo. Ok. Daí, tipo, eu vejo, tipo, se eu tivesse ido pra frente, tem tipo um negócio que recupera a minha vida toda, tá ligado? Do jeito que eu sou, sempre acontece isso. É muito confuso esses negócios. Ah, tá. É enorme. Ah, sim. Vamos voltar outro dia. Ó o altar. É o altar que fez as calças dele lá, dos palhaços. Será que tá dentro do baú? Não, dentro do baú tem uma poção. Acho que eu tô indo um pouco rápido às vezes com as mensagens, mas faz parte. Vocês não estão perdendo, tipo, um roteiro muito fulidão, não. É só tipo, ó, tem erva. Não, não tem erva. Meu Deus. Um monstro. É isso. É a história até agora. Pelo menos a música é boa. É... É... Sério? Que é um caminho sem saída que não tem nem baú, não tem nada pra mim? Deixa eu ver. No mapa tem uma coisinha pra lá. Isso aqui não é um caminho secreto? Não. Só se eu aprender Hop Smash depois. De algum jeito. Daí descobre, tipo, um crossover de pokémon, tá ligado? Olha, uma estátua. Uma estufa... Terranha. Hum, faz sentido. Uma estufa natural. Muito antigo. Com três Us. Pra dar ênfase. Ok. Agora tá longe. É um pior que o outro, mano. Eu falei desde o começo. Não dá pra saber quem que é mais cuzão, mano. Eu quero odiar um. Só que daí o outro que eu odeio, eu odeia ele. E daí começa a gostar de todo mundo. Ok. Vamos achar... A ervinha do Main Show. Essa ervinha bonita aqui, vermelha. Não, não é. Não sei. Ah, tá. Lá está. Exatamente igual as outras ervinha. Ah, não. Tá no vaso ali. Beleza. Me enxou, erp. Finalmente. E agora... Tá todo mundo morto, tá ligado? Era a hora que desce a câmera. O Edsonite tá morto já. Ele e eu já... Eu já considerei. Já tô desconsiderando. E ela também. Ela tá tipo... Cadê o Edsonite? Nossa. Olha essa estátua. Ali não. O... O Edsonite tá perdido. Mas olha... Essa estátua ainda é tão bonita. Aparece... Aparece alguém que eu vi na TV uma vez. Eu tô gostando desse personagem. Eles são tipo... Gente de verdade, tá ligado? Tipo... Eu tô odiando eles porque eles parecem gente de verdade. E daí... Tá me fazendo gostar deles. Cadê o corpo dele, Sot? Ah, não. Ele tá vivo. Só uma segundinha. Vou ficar aqui pra vir um monstro da floresta me matar. Um idioma gozado. Que eu não entendo. Eu estou de idiomas antigos com o meu pai. Ah... Viu? É assim que você conta a história. Tipo... É mais... Ela joga casualmente assim, ó. A backstory dela. Não precisa fazer uns flashbacks. Tipo... Dela como o pai louco dela estudando idioma. Aí... Ela já sabe ler tipo de cara assim. Por coincidência é uma língua que ela já sabe ler. Guamans... Podia ser um pouco maior essa caixa de textos pra poder caber as coisas todas. Tipo... Ele passa cada vez mais tempo só de denseu. Refugio lá fora. Que sombra. Mas eu gosto desse personagem. Ele faz todas as perguntas que a gente tá fazendo. Tá ligado? É verdade. Pode ser uma... Pode ser um... Uma fanfic. Um slashfic. Entre o herde dele. E a outra pessoa. Vocês mais velhos são tudo doidos. Mano... Isso é 3 anos mais novo que a gente. Cala a boca. Que louco. Ode. Amor de analfabeto mano. Isso é louco. Ativar a louça Ser robozinho é melhor Não precisava ter ativado a louça Eu sei o caminho A gente andou aqui faz 5 minutos Igreja Pelo menos a gente já vai estar de volta na cidade Ele já vai estar morto Ou o que que aconteceu Você não Não adianta nada Ele já vai estar morto Eu sempre acho que o jogo vai ser mais dark Do que ele realmente é Nossa Ela tem que cozinhar a erva ainda Nossa que rolê Passar a erva no pescoço dele Vim que vaporubi e passa Vamos ver se vai funcionar a erva Essa cara dele é que ele parece alguém Não sei que ele parece Pela música funcionou Você viu essa virada de bateria Isso é louco Falta um replay disso aí Depois Essa ervinha aí é louca Ah tá Achei que ele já ia descer a escada também Já com eles Eu gosto da cara dos personagens No começo eu não gostava Mas agora eu tô gostando das caras deles Eu apertei o botão sem ler o que tava escrito Dei uma pancada Dei não tinha que ter um Assim Circunflexo Alguma coisa assim Não sei Eu não manjo gramática É muito tipo o final do episódio De desenho dos anos 70 Tá ligado A erva funcionou Daí faz uma piadinha Tipo É outro tipo de erva Daí faz um fade to black Assim E acaba o episódio Eu acho que ele morava sozinho Cadê ele mora sozinho Eles falaram que ele Ele tem que ter muito peito Pra morar sozinho Com 13 anos Só falando pra ninguém Sobre o que encontramos Tô falando do monstro Tô falando da erva Você tá falando da estátua Ou você tá falando do livro Ou você tá falando da estufa Tá, do livro Mas a gente vai estudar o livro junto Tipo Não Sai da minha casa Mulher Tem certeza? Tenho Não se preocupa Sai da minha casa Eu gosto deles Mano É todo mundo Muito filho da puta Boa noite Isso foi muito tipo Escreto em japonês Tá ligado Muito tipo Eu conheço o meu assaio Bacadaro Tô ligado Tô ligado Tô jogando agora Tô jogando agora Porque Eu tô falando muito Já Tô ligado Porque tipo Desde o episódio 1 Até agora Tô falando Porque eu tô fazendo Tipo Isso ao vivo Em stream E cansa E cansa Tô ligado Tô ligado É Praticamente impossível Que eu vá fazer Tipo Uma série inteira Disso aqui Mas é isso aí Tipo Esse jogo aí Tá Tem pra Tipo Todas as plataformas Tem Pra PC Tem pra Xbox Mano Mega Drive Tem pra Dreamcast Vai sair a versão Pro Dreamcast Tipo Vai sair tipo Esse ano A versão Pra Dreamcast Tô ligado Alguma coisa assim Porque os caras Quiserem o jogo É tudo louco Mas é muito bom Bom Vou dar Vou dar uma pausa Aqui E talvez Eu Continue jogando Depois Talvez não Mas qualquer coisa Aí É nóis Deixa passando Esses créditos de abertura Que por algum motivo Eu não consigo pular Os créditos de abertura Ah tá Tem tradução É japonês Viu Não falei É isso aí Ah não Já acabou os créditos Só porque eu falei Vamo ver Vai ter uma cutscene Vamo ver Isso aqui é tipo É o pós-crédito Dos Avengers Tá ligado Se você já Tipo Você já fechou o vídeo Antes Você perdeu Agora Você tá vendo Pós-credits Vai chegar o Nick Fury Ele Vai falar Eu quero Quero contratar o seu pai Pra um time Muito especial Vamos ver Só de volta Porra Seu Zervo aí Ah tá Já é outro dia Eu ia xingar Que tipo Eles acabaram de sair Mas não Tipo Já passou a noite A gente já tá em outro dia Como é que é isso? Quem está aí? É porque desse jeito Não dá pra ver Tipo Tem uma parede ali em cima Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ele voltou Ele voltou da doença Mas ele ficou cego Pra sempre É uma semana Que eu não saio Do horizontal Tá ligado? High five Tá ligado O que eu tô falando É mano É sua mãe Muito louca A gente tá vencendo a doença Afinal O que que ele tinha? Ou tem ainda Porque a gente só Essa erva só vai servir Até o médico voltar Isso Vamos ver Ah tá Vamos ver Tem que ser em particular Vamos Vamos ver a gente Pra oficina Ah Fique longe de confusão Vou tentar Que bosta Bom Isso aí Eu vou Comprar umas armaduras Pro pessoal Aqui Antes disso E depois Eu vou dar uma pausa E depois Talvez eu continue jogando Acontece mais Armadura Eu sempre esqueço A loja de armadura É a pior Bota as lojas Uma do lado da outra Igual no Final Fantasy Tchau Tchau Tchau, tchau.